Salve-se a Pai do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de nos abri-se, as vossas bíblias. Eu vou fazer de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Salve-se a Pai do Senhor, amém? A Pai do Senhor lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse, em verdade, é motivo que esta viúva pobre depositou no Zofilácio, mais do que todos os overtantes, todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Somente até aqui. Aleluia. Estava meditando sobre essa palavra, e chamou a minha atenção, quando falava assim que Jesus estava observando a maneira como as pessoas estavam depositando suas ofertas. E, mediante essa palavra, o que Jesus disse, me levou a pensar, sim, sobre a oferta, nossa, nos dias de hoje. E, veio a minha mente, para que nós venhamos ofertar uma oferta que Deus venha se agradar, olhando nesse texto, me veio três coisas para o meu coração. ofertar pela fé, ter fé, por obediência e por amor. Aqui vemos que, eles, os que haviam mais ricos, mas sem nos ofertar, porque sobravam para eles. Mas, Jesus já disse aqui no final, que esta viúva pobre, ofertou tudo o que ela tinha. E, me veio a mente, quando o pastor falou, sobre o nosso ministério, que, existem lugares no nosso ministério, que, existem igrejas, irmãos, que, até a gente já foi visitar, até em, no caso de Fugirida, mas, são pontos onde tem igrejas, que, se eu for olhar pela vista humana, não estaria aberta lá. Mas, conforme, o pastor fala assim, por amor às almas, o pastor presidente, ele deixa as congregações abertas, pela necessidade, que ele vê, de uma alma, que possa ser salva, e ministrada na cidade. É, meu Deus. e, se vocês forem ver bem, a toda contribuição que nós damos, que é na igreja de Waco, aqui para o Japão, não digo para o Brasil, mas, aqui para o Japão, aqui é considerada uma igreja, até que, de médio porte para cima, na categoria de Japão. e, nessas igrejas pequenas, quando nós fomos, as ofertas, que são ofertadas, não são arrecadadas muito, assim, a quantidade, para que possam pagar o aluguel, pagar a luz, pagar o que? A água. O que ajuda eles, meus queridos irmãos? É as nossas ofertas, das igrejas que, assim, arrecadam mais, no caso, em Laca. O que é ofertado aqui, nós, arrecadamos, pagamos as contas que temos aqui, de luz, água, gás, o que seja, o resto é tudo guardado, e mandado para, o casaco. Daí, o casaco, são distribuídas, para essas pequenas igrejas, que não tem, assim, como pagar o seu próprio aluguel, nem a água. E nisso, eu vejo, assim, a mão de Deus. E, uma vez, que Deus tem, como eu falava, eu falei na última vez, que não deu a palavra aqui, que muitas vezes, nós falamos assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo para Deus, sendo que, o mais precioso, Deus nos fez, que é a nossa salvação. E, da mesma forma, quando Deus, nos salvou, através de uma palavra, eu creio, assim, numa congregação pequena também, ela está aberta lá, porque Deus tem tomado o coração, do nosso Senhor Presidente, e com as nossas ofertas, assim, da mesma forma, que a palavra chegou, no meu coração, o seu coração, também pode alcançar vidas, que possam adentrar, porque elas fortes, por isso, que nós devemos, o que, ter? A fé, eu creio, que todos têm, porque não iremos ofertar, por nada, a obediência, porque, o que? Que é a palavra de Deus, que nós conhecemos, o amor, amor, da mesma forma, que Jesus nos ama, nós também devemos andar, que não, Jesus não tem nos ensinado, amor, para os outros homens, pelas almas, que irão adentrar, sobre essas igrejas, irão aceitar Jesus, estarão também, dando o procedimento, a essa obra, que Deus nos dá, nesse país, amém? Amém. E é uma palavra, assim, de dedicação, então, se você tem uma oferta, nada por obrigação, mas que seja, que eu não falei, pela sua fé, no Senhor Jesus, pela sua obediência, ali diante da sua palavra, e pelo seu amor, que Deus tem colocado, no seu coração, amém, amor, pelas almas, amém, gostaria de nos colocar, de pé, para nós uma oração, oferta com alegria, da mesma forma, que Jesus observava, as ofertas, que eram depositadas, eu creio que hoje, Jesus está observando, o nosso coração, amém, amém, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos, por mais, essa oportunidade, de poder levantar, estar aqui, meu Deus, estar na sua casa, ser participante, dessa obra, para o Senhor, que o Senhor tenha nos levantado, que o Senhor tenha nos levantado, que o Senhor tenha nos dado saúde, oh Pai, que o Senhor tenha nos dado serviço, que o Senhor tenha nos dado uma família, um lugar de morar, que o Senhor tenha nos dado o principal, de todas as coisas, que a nossa salvação, que a nossa salvação, que o Senhor tenha nos levantado, que o Senhor tenha nos levantado, que o Senhor tenha nos chamar, para ser colaboradores, que faça uma obra, que a nossa salvação, que o Senhor venha, teu bom grado, vai receber a nossa oferta pela divina altar, que o Senhor venha nos usar e a divina também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, através das nossas ofertas para carregar almas no teu reino e que elas sejam salvas, meu Pai, que eu creio no teu poder, eu creio no meu Pai, que o Senhor suprime as nossas necessidades, se conforme as nossas ofertas, eu creio que o Senhor pode levar para qualquer um, meu Pai, para adençoar a tua obra, mas o Senhor, meu Pai, tem que ser qual é a nossa vida e continuamos usando, meu Pai, para fazer a tua obra, seja onde o Senhor nos enviar, que as ofertas sejam bem for, meu Pai, te agradecemos também pela oferta, Senhor, que nós nos ofertamos no dia de hoje, que o Senhor venha, meu Pai, usar grandimentos para a tua obra e também eu te agradeço por mais essa oportunidade, em nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor, meu Pai.